Oi, pessoal. O que é isso? Meu nome é Eunira Torpe. Eu sou a professora de inglês. Oi, gente. Tudo bem? Sou professora Eunira Torpe. Sou professora da Rede SESI Pernambuco de Educação. No nosso Prepara SESI de hoje, vamos desmistificar o uso das LinkedIn Words ou dos Connectors, como queiram chamar. Vamos ver como eles se apresentam, qual é a sua função, eles passam a ideia de quê numa frase. Não é apenas conhecer, ah, eu sei que isso significa isso, essa palavra tem esse significado, mas sim a sua aplicabilidade num diálogo, numa música, numa série. Então, vamos ver qual é o sentido que essa palavra tem na conversa, na prática, na oralidade. Ok. Então, no nosso Prepara SESI de hoje, nossas LinkedIn Words or Connectors, os conectores, palavras que são usadas para conectar. A própria palavra já diz, a própria palavra é uma palavra cognata, connector, conectar. Então, vamos lá? Então, os connectors ou LinkedIn Words são conjunções. Temos na língua portuguesa, na língua inglesa, francesa, não importa o idioma. Vamos ter sempre esses conectores. Eles vão servir para ligar uma frase à outra. Até porque a gente, quando está conversando com alguém, a gente não fragmenta a conversa. A gente não fala por partes, né? Boa-feira, comprei uvas, comprei maçã, comprei banana, comprei laranja. A gente não fala assim. A gente disse, fui à feira e comprei bananas, uvas, maçãs e laranjas. Vejam que aí eu usei um conectivo. Esse I é um conectivo. Ele serviu para fazer a ligação da palavra, da frase que eu quis, porque eu não posso fragmentar. Então, eles funcionam como conectivos. São usados para estabelecer uma ligação entre conceitos, entre ideias. e às vezes uma palavra na mesma frase, né? Então, vejam que aí eu falei uma questão somatória. Isso, 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 mais isso. Mas eles também podem falar sobre frases distintas. Pode acontecer. Vamos ver quais são esses linking words? E para que eles servem? Qual é a função? Porque não é só saber a tradução. Eu tenho que saber a aplicabilidade. Qual é o sentido dele numa frase? Então, para eu entender uma determinada questão, quando vocês estiverem lá fazendo a prova do SSA1, vocês precisam conhecer qual é o sentido daquela palavra ali. Ela me dá um sentido de quê? Ela me passa um sentido de dúvida? Ela me passa um sentido de explicação? De oposição? Ele passa um sentido de conclusão? Então, tudo isso eu preciso compreender, porque na hora que eu estiver fazendo a leitura, interpretando aquela questão, né? Eu preciso reconhecer esse sentido. Se eu reconheço, com certeza eu vou ter mais facilidade para responder aquela determinada questão. Ao usar uma linking words, a comunicação vai fluir de uma forma melhor. Vocês viram quando eu dei o exemplo? Quando eu falei fragmentado, fica uma coisa meio sem sentido, fica um diálogo enfadonho. Então, as linking words ou os connectors, eles vêm justamente para dar mais uma velocidade na hora que eu estou falando, na hora que alguém me pergunta uma coisa e eu respondo, ou se eu estou escutando uma música. Muitas vezes a gente acha até a música, poxa, que música difícil, mas muitas vezes ali tem um conectivo que faz uma ligação entre uma palavra e outra e a gente não consegue compreender. Ela também vai ser útil para que essa comunicação aconteça de modo claro, de modo que eu possa compreender o que está sendo dito ali. E, como eu disse a vocês, eu tenho que saber a aplicabilidade. Não basta saber que and, que but, que so, que or, que as, on, as, if, however, o significado. Eu posso saber o significado. E se eu não souber a aplicabilidade dela naquele texto, naquele fragmento, naquela música? E se eu não souber? Porque vocês vão se deparar com isso. Vocês sabem que no SSA, os textos deles podem estar todos em inglês, com as perguntas em inglês, as alternativas em inglês. Mas também pode mesclar. Colocar em inglês e questão e alternativas em português. Mas eu preciso entender para poder responder. E aí, se eu sei o sentido daquela palavra ali, vai facilitar. Porque eu posso ter um end, e esse end não ser sempre adição. Ele pode ser, às vezes, uma oposição. Vai depender do sentido da frase. Então, eu tenho que focar nisso. O sentido. E não traduzir. Certo? Traduzir por traduzir. Palavra por palavra. Mas qual o sentido que essa palavra me traz? E aí, as linking words, elas são usadas para expressar ideias de adição ou soma, condição, explicação, contraste, ideia contrária, oposição, causa e consequência, mudança ou escolha. Então, vejam que, se eu compreendo esse sentido num texto, eu vou conseguir tranquilamente responder a questão. Mas se eu apenas sei que aquela palavra tem esse significado, mas que ali, ela não está batendo quando eu traduzo, então isso aí vai dificultar. não é só saber a tradução das linking words. Eu tenho que saber o sentido. E vamos conhecer algumas delas? Vamos ver como elas se aplicam em sentenças do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Follow me. Sigam me. And. Todo mundo conhece esse and. 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 Não é isso? Não é and de fim. Cuidado com o som, hein? And. 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 Olha. Expressão aqui da minha leitura, né? Labial. Então, o and é i. Ah, professor, isso aí eu sei. Mas o que esse i significa? Qual é o sentido dele? Ele passa uma ideia de soma, de adição. You and I are going to the club on Sunday. Olha só. Atenção aqui. Vocês ouviram como eu falei? You and I. Eu não falei You and I. You and I. You and I. Por quê? Em inglês, a gente, além das link no Word, a gente também faz a ligação de palavras, né? Então, se uma palavra, ela termina com uma consoante e a próxima é uma vogal, eu ligo, né? Eu ligo essa palavra e vou falar. Por exemplo, se eu digo, tem um trechinho de uma música, é Let's put it all together, né? Então, se eu digo Let's put it all together, eu poderia dizer assim, né? Mas, principalmente, no diálogo, no inglês americano, eles vão dizer Let's put it all. Put it all. A mesma coisa eu vou fazer aqui. You and I. And I. And I. E não dizer You and I. You and I. Não. You and I are going to. You and I are going to. You and I. Então, nesse sentido aqui, ó, você e eu iremos ao clube no domingo. Então, você e eu. Two people. Duas pessoas. You. You and I. You and I. You and I. Eu não vou dizer You and I. You and I. I brought cupcakes and cookies for the picnic. I brought cupcakes and cookies for the picnic. Então, vejam que tem uma soma aqui, ó. Eles estão no piquenique e a pessoa trouxe cupcake e trouxe biscoitos. Trouxe duas coisas pro piquenique. Então, soma. Indica soma. I have a car and a motorcycle. Ou seja, eu tenho dois. Um carro e uma motocicleta. E uma moto. Então, vejam que aí ele tá expressando a ideia de soma. Eu tenho duas coisas. Eu tenho isso e isso. I have a car. I have a motorcycle. Então, simplifica e digo I have a car and a motorcycle. But. But. Mas. Cuidado com o mas. Não é mais. Né? Então, do mesmo jeito que na língua portuguesa, hein? Cuidado aí com o mas, mais e mas. Né? Então, aqui é o mas. Passa uma ideia contrária. Uma ideia de oposição. Com certeza, gente. Vocês veem isso quando vocês estudam as orações coordenadas, subordinadas na língua inglesa. Ou na língua portuguesa. Desculpem. Misturei aqui. Passa a ideia contrária. Sentido de oposição. Meu irmão é alto, mas minha irmã é baixa. Vejam que é contrário. Alto e baixo. São palavras opostas. Então, eu estou dizendo que meu irmão é alto e minha irmã é baixa. Estou falando de oposição. Ideia contrária. Sentido oposto. Eu gosto de café, mas eu não gosto de meu. But I don't. But I. But I. Olha, eu não vou dizer. But I. Lembra o que eu falei aqui? And I. But. Consolante. Vogal. But I. But I. I like coffee. But I don't like, meu. But I don't like. Like. Vocês escutam quando eu falo é? I like. Não, eu não digo, né? Então, outra coisa que vocês têm que prestar atenção, ó. I like coffee. But I don't like, meu. But I don't like, like. I like coffee. But I don't like, meu. My cake is beautiful. But it's not tasty. Igual o meu. Meu bolo tá bonito. Mas não tá gostoso. I'm a bad cooker. Oh. Sou péssima cozinheira. My cake is beautiful. But it's not tasty. Mas ele não tá delicioso. Não está saboroso. Então, vejam que todas essas frases aqui, nós expressamos sentido contrário. Sentido oposto. Because. Esse eu gosto muito. Por quê? Enquanto que na língua portuguesa a gente tem quatro. Porque pegado com acento separado, sem acento separado, junto, pegado, separado. É tanta coisa. Em inglês a gente precisa saber de dois. Um pra perguntar, um pra responder. Então, esse because, aí, ele passa uma ideia de explicação. Eu vou explicar uma determinada situação, um determinado motivo. Então, ele vai ter esse sentido explicativo. Não é? Então, ó. I like dogs. Because they are lovely. Por que a pessoa gosta de cães? Porque eles são amáveis. Então, ela deu uma explicação por conta da... Qual seria, desculpem, a paixão dela pelos cães. Ela gosta de cães porque eles são amáveis. Essa foi a explicação que deu. Eu gosto de dançar. Porque eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Então, eu gosto de dançar porque... Eu não fui para a escola ontem porque eu não estava me sentindo bem. Provavelmente estava doente com a dor de cabeça, uma dor no estômago, 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 uma dor de barriga. Então, ele não foi à escola. Ele não estava se sentindo bem. Então, ele deu uma explicação. O because, ele passa uma ideia explicativa. Então, é muito importante, gente, a gente se ligar nessas dicas, adição, oposição, explicação, para que eu possa entender o sentido dela naquele fragmento, naquele pedaço de música, naquela poesia, naquela notícia, para que a gente possa sempre ler e compreender. Certo? É mais importante. Então, compreender o que está sendo pedido ali, o que está sendo falado naquele fragmento. So, então, dessa forma, desse modo, sendo assim. Então, como eu disse a vocês, não é necessário só saber o sentido, o significado. Desculpem. Saber o significado. Eu tenho que saber qual é a função dele naquele texto. Qual é o sentido dele? Um resultado? Uma causa? Desculpem. Uma consequência? Então, it's raining a lot. So, we can go to the park. Está chovendo muito. Sendo assim, a gente não pode ir para o parque. Desse modo, a gente não pode ir para o parque. Dessa forma, a gente não pode ir ao parque. Então, vejam que esse sou aqui, ele vai indicar uma consequência da gente não poder ir. Ele vai introduzir um resultado. Então, a ponte da capital caiu. E aí, eles tiveram que pegar um outro caminho. Tiveram que ir por outro caminho. Então, esse sou aqui, ele está indicando essa causa. Então, por que eles tiveram? Vejam que, às vezes, ele tem até um sentidozinho explicativo. Então, por isso que eu digo a vocês, não é só saber o significado da palavra, mas se ligar no sentido. Então, o sou, gente, vocês já devem ter visto em outras situações que o sou, ele também é intensificador. Então, várias palavras na língua inglesa, pode acontecer isso, gente. Ela pode ter uma determinada função numa frase e em outra ser outra completamente diferente. Ela pode, às vezes, ser um substantivo e em outra frase ela vai ser um adjetivo. Ou ela ser um adjetivo e em outra frase ela ser substantivo. Ou ela ser substantivo e em outra frase ela ser um verbo. Então, na língua inglesa, as palavras, elas podem mudar, certo? Então, por isso que eu preciso entender, contextualizar. Contextualizar é o essencial para que eu possa interpretar um texto. E aí, quando eu digo que sou, ele tem um outro sentido, ele pode ser intensificador. Quando eu digo, it's so hot today. Está tão quente hoje, né? I like you so much. Eu gosto tanto de você. Vejam que aí eu já tenho um much, que é intensificador. E eu ainda coloquei o so. Ele pode substituir o too. Quando eu digo, por exemplo, It's too cold. Está tão frio. It's so cold. Está tão frio. Então, vejam que ele pode ser substituído e pode ter outra função. Não está no contexto. Mas pensamos na palavra well, por exemplo. Para que vocês possam entender que uma palavra tem mais de um significado. A palavra well é bem. Quando eu digo, I sing very well. I can play soccer very well. She's so well. Ela está tão bem. Mas ela também pode ter um outro sentido. Aí ela é adjetivo. Mas eu posso dizer, the well is dry. O bem está seco? Sem sentido, não é? Mas eu estou dizendo aqui, o poço está seco. Vejam que well, bem. Well, poço. Adjetivo, substantivo. Palavras, classes de palavras totalmente opostas. E sentidos opostos. Então, se eu contextualizo o texto. Se eu tento entender, sem me prender totalmente ao significado. É isso aí que importa. Outra palavra que eu sempre falo para os meus alunos. A palavra can. Can, poder, saber, ser capaz. I can cook well. Can you help me? Can you repeat again, please? Informal. Isso aí ele é verbo. Mas quando eu digo, put this in the trash can. Coloca isso aqui na lata de lixo. I wish I could have a can of coke. Eu gostaria de tomar uma latinha de coca. Então, can of coke. Vejam que aqui ele tem função diferente. O can é substantivo. E nessa frase, o can foi verbo. Certo? Então, atenção aqui. Que ele pode ser um link no word. Mas ele também pode ser um intensificador. Portanto, tenta entender o texto. Não tenta traduzir. Porque senão ficaria difícil. Eles, então, quente hoje. Ou, é dessa forma quente hoje. É desse modo quente hoje. Vejam que em nenhum momento, as palavras que eu joguei da tradução de sou, elas têm sentido nessa frase. Porque ele tem uma outra função. Ele tem uma outra aplicabilidade. It's so hot today. Está tão quente hoje. Ok? Sem dúvidas, com relação a sou, se vocês verem sou numa música, tenta entender. Numa música, numa série ou num jogo, tenta entender. O que está sendo falado ali. Ele é uma palavra conectora, que vai servir para conectar. Ou ele é uma palavra intensificadora. Ok? Let's go. Or. Or. Ou. Simples. Ou. Duas letras na língua inglesa, duas letras na língua portuguesa. Mas no sentido, dúvida. Escolha. Uma alternativa. alternativa. Então, eu estou em dúvida. Eu preciso escolher. Então, eu vou usar o ou. I can go to the beach or to the pool on Sunday. I don't know yet. Eu posso ir à praia ou ao clube no domingo? Ou. Ou à piscina no domingo? Eu não sei ainda. Vejam que a pessoa não sabe. Ela está em dúvida. Então, ela está ainda escolhendo. Então, o sentido aqui vai ser o sentido de escolha. Do you want to... Do you want hot dog or pizza? Pizza. Ou. Which do you prefer? Hot dog or pizza? O que é que você prefere? Pizza ou hot dog? Pizza or hamburger? Vejam. Eu estou pedindo para que você faça uma escolha. Which do you prefer? Drama or romantic comedy? O que é que você prefere? Você gosta mais de drama ou de comédia romântica? Eu estou perguntando aqui. Coffee or tea? Café ou chá? I prefer tea. I like coffee, but I prefer tea. Eu gosto de café, mas eu prefiro chá. Ok? Instead of. Instead of. Ao invés de. Né? Olha, vocês escutaram que eu não falei. Instead of. Né? Ó. Cuidado que essa... É outra palavrinha que a gente também tem que... A questão da sonoridade. Aqui eu digo... Of. Of. Como se fosse um V. A outra que é de desligado é... Of. 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 Instead of. Instead of. Eu não falei instead of. Terminou em consoante, próxima foi uma vogal, eu faço a junção. Eu já ligo também. Instead of. Instead of. Ao invés de... No sentido de... No lugar de alguma coisa. Certo? Essa palavra, ela pode ser usada no começo ou no fim. Não importa. Ó. Instead of. A three-week course in New York. We decide to take a six-month course in California. Ao invés de escolher um curso. Né? De três meses. Desculpem. De três semanas em Nova York. Nós decidimos escolher um curso de seis meses na Califórnia. Então, esse eu usei aqui. Instead of answer the phone, she ignored. Ao invés de atender o telefone, ela ignorou. Então, eu tenho aqui, ó. Answer. Atenção aqui, essa palavrinha. Muitas vezes a gente olha e a gente diz assim. Mas answer não é responder, professora? Sim, responder. Mas quando eu digo atender a campainha, atender ao telefone, eu uso a palavra answer. Answer the phone. Answer the door. Somebody's knocking the door. Answer the door. Atenda a porta. Certo? Cuidado com a palavra attend, que a gente tem no idioma da língua inglesa. Attend. A-T-T-E-N-D. A-T-T-E-N-D. Attend, que é frequentar. É um falso cognato. Certo? Então, vocês vão se deparar muito na língua inglesa com falsos cognatos também. Cuidado nisso aí. E outra coisa aqui, ó. Por que eu não coloquei answer? Answer the phone. Porque aqui eu tenho uma preposição. Toda vez que eu tiver uma preposição, o verbo seguinte, ele recebe NG. Isso também vai acontecer com alguns verbos na língua inglesa, né? Então, love, enjoy, hate, avoid, start. Se eu colocar esses verbos aqui, após ele, vem preposição. Então, por isso que aqui, né? Ao invés de responder, você vê que a tradução na língua portuguesa foi responder. Porque eu não usei answer, professora. Só answer. Por conta da preposição. Toda vez que tiver uma preposição, né? Eu vou utilizar o ING. E eu não vou traduzir ao invés de ir respondendo ao telefone. Não. Ao invés de responder. Certo? Então, atenção pra essas dicas. E também vai acontecer, se eu tiver verbos como love, enjoy, hate, avoid, start. Se eu tiver isso aqui, eu vou usar ING. Ok? Love, I love dancing. Eu gosto de dançar. Eu amo dançar. Vejam que eu coloco o final, dançar. Baixava colocar dance. Mas aí, como é um verbo que exige esse ING, então eu vou colocar. Eu odeio escalar montanha, subir em montanha. Então, eu vou usar o climbing. E aqui, o foco, instead of, porque aqui eu tenho uma preposition. Uma preposição. Ok? If. Ideia de condição. A mesma coisa. Na língua inglesa, a gente tem até um tópico específico para o if. Ele entra no tópico de conditional sentences. Sentenças condicionais. Onde aí eu vou ter que estudar condicional zero, primeira condicional, segunda condicional, terceira condicional. Ele vai ter uma aplicabilidade diferente nesses quatro contextos. Se é uma condicional zero, primeira, segunda, terceira. Mas, ele não deixa de ser um link no Word. Um conector. Uma palavra usada para ligar. I'll be free to help you. If you need me, ok? Ó, if you need me, ok? Se você precisar de mim. Se você precisar de mim. Né? Então, vejam. Eu estarei livre para te ajudar. Se você precisar de mim. Então, esse if, aí, ele é condição. If I see him, I'll give him the message. Se eu vê-lo, eu darei a mensagem a ele. Eu direi a ele o que você falou. Então, o if, que pode estar no início ou pode estar no meio da frase. Não importa. Né? If you never go, you'll never know. Se você nunca for, você nunca saberá. If life gives you lemons, then make lemonade. Aquela frasezinha que todo mundo conhece. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Se, if, conditional sentence, mas também é uma link no Word. Vejam, é uma sentença condicional. Mas ele, a aplicabilidade dele, ele tem uma função de linkar. Vejam que ele linkou aqui, frases, ó. Ele usou. E aí, na língua portuguesa, a gente poderia até dizer que é uma oração aqui coordenada, subordinada, né? Vocês devem lembrar disso muito bem. Que essa aqui, ela não se apoia. Né? Ela não tem sentido só se eu não tiver a outra. Ela dá aquela escoradinha. Isso aí, em português. E na língua inglesa também. Ok? Vamos lá. Vamos praticar. Deixa eu pegar aqui. Vamos unir essas frases. Eu vou usar essas frases unir usando um conector. Vamos usar um conector. Eu tenho aqui. Are they tall? Are they short? Eu tô questionando. Eu tô fazendo uma pergunta. Ele é alto ou ele é baixo? Né? Or short? Se ele tá em dúvida, eu vou usar o conectivo de questionamento aqui. Eu tô questionando. Eles são altos ou baixos? Eu tô na dúvida. Essa jaqueta é legal. Essa jaqueta é legal. Ela é cara. E aí? Que conector eu posso usar aqui? Olha só. Ela é legal. Não posso comprar não. Muito cara. Então, vejam que eu tenho aí uma oposição. Ela é linda. Eu gostei. Infelizmente, não dá pra comprar. Sem dinheiro. Então, eu vou utilizar aqui, ó. O conector de oposição. Essa jaqueta é legal, mas é cara. Eu usei aqui o conector, but. Conector de oposição. It's snowing a lot. We can go to the concert. Eu aqui, eu vou usar o conector. Ó, tá nevando muito. A gente nem pode ir pro concerto essa noite. Né? A gente não vai poder ir ao concerto. Então. Vamos lá aqui. It's snowing a lot. Vou pegar a mesma frase aqui pra adiantar aqui. It's snowing a lot. So. We can go to the concert. Tá nevando muito. Sendo assim, a gente não pode ir ao concerto. Dessa forma, a gente não pode ir ao concerto. Vejam que aqui eu tenho sou. Né? A gente tem dessa forma, sendo assim. Mas, se a gente olhar direitinho, a gente tá aqui, tem... A gente também tem um pouco de explicação nessa frase. A gente não vai ao concerto porque tá show... Ou porque tá nevando. Né? We know each other. We are not friends. Olha só. Nós nos conhecemos. Nós não somos amigos. Ou seja, eu a conheço. Mas ela não é minha amiga. Eu apenas a conheço. Então, aí eu tenho aqui uma... Exceção. Uma oposição. Aqui, ó. Eu a conheço. Mas, ela não é minha amiga. Eu só a conheço. Então, eu vou dizer... Então, eu vou dizer... We know each other. But we are not friends. Pronto. Fiz a conexão aqui dessas sentenças usando as link in words. Então, como vocês puderam observar, todas essas link in words, né? Que nós utilizamos, elas passaram a ter um sentido. As frases que estavam fragmentadas passaram a ter um sentido e foram ligadas. E deixaram de serem fadunhas. Quando eu digo... Are they tall? Are they short? Ou... Are they tall or short? Vejam. O sentido da frase. Até a forma de falar. This jacket is nice. It's expensive. Oh, this jacket is nice. But expensive. Né? We know each other. We are not friends. We know each other. But we are not friends. Então, dá mais velocidade na fala. Isso aí vai acontecer muito também numa música, num diálogo. Vou mostrar pra vocês um trechinho de Friends. Pra que vocês observem como esses link in words, elas dão velocidade num diálogo. The Bluetooth device is really true. The Bluetooth device is connected successfully. Vamos lá. Oh! Aqui. Olha só. Uh-oh. However... Oh, you know, that's a fancy butt. My marriage, like, just ended. And I'm really not ready to get into anything yet. But... I'm sorry. I just need a little time. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E você... Bem, como vocês puderam ver aí, né? Então, nesse curto diálogo, né? Aí, eles usaram, né? Ele tinha acabado de se separar. E aí, ela diz assim, I like you and you like me. Você gosta de mim e eu gosto de você. Mas aí, ele diz assim, but, however, no entanto... Então, por quê? Ele ali, ele gosta... Tinha acabado de se separar, mas não tava querendo engatar um relacionamento ainda sério. E aí, eles usaram as linking words. Então, a gente tem aqui o but, however, né? O... Quando ele diz, I like you and you like me. Eu gosto de você e você gosta de mim. Então, vocês puderam ver a presença das linking words, além de exercícios normais. Mas também em séries, em músicas. E há essa aqui. Vamos lá. As afirmações abaixo estão corretas ou erradas, de acordo com o uso das linking words? A linking word soul passa a ideia de soma, de adição. Isso é verdade? Na frase, I like coffee, milk, a linking word que devemos usar é and. Para expressar uma ideia de mudança, de alternância, podemos usar or na língua inglesa. As linking words são conjunções que funcionam como conectivos nas frases. E aí, qual seria a correta? Essa aqui passa a ideia de soma, de modo algum, né? I like coffee and milk. Correto. Or, mudança? Sim. Tall or short? A. Big or small? E as linking words são conjunções que funcionam como conectivos? Correto. Então, seria aqui a letra B. Vamos para a próxima. Olha só. Keep calm and stay at home. Bem típico, né? Do momento que a gente está vivendo agora. Mantenha calma e fique em casa. Os gêneros digitais se caracterizam por apresentarem textos mais curtos e diretos. Na união dos elementos verbais e visuais desse panfleto sobre o coronavírus, verificamos que a conjunção and nos passa uma ideia de incerteza, nos passa uma ideia de conclusão, dá a ideia de praticarmos suas ações para nos mantermos seguros. As ideias apresentadas não indicam ações para nos mantermos seguros ou nenhuma das alternativas. Vejam que aqui eu estou usando o conectivo and. Eu estou dizendo keep calm, mantenha calma, stay at home, fique em casa. Eu estou pedindo duas coisas a vocês. Manter a calma no momento e ficar em casa. Ou seja, se vocês fizerem essas duas ações, você vai se manter seguro, não é? Com certeza. Então, esse panfleto aí, ele passa a ideia de que se a gente praticar essas ações, a gente vai ficar seguro. Ok? That's all, folks. I hope you like it. Eu espero que vocês tenham gostado e conheceram mais um pouquinho sobre as LinkedIn Words. Tem muito mais. Explorem, busquem, façam as atividades, não é? Façam lá na Gui que temos atividades. Temos outras plataformas educacionais maravilhosas. que são 100% seguras, para que vocês possam ampliar ainda mais seus conhecimentos. E possam, no dia desse Enem, de língua inglesa, ser facílimo, ser top. E continuem assistindo as aulas do Prepara César. Bye, bye. See you soon. Tchau. Tchau. Tchau.